Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Saber do Raul. Nesse vídeo galera, conforme eu tinha prometido, vou apresentar para vocês o novo Iveco do modelo semi-pesado, o novo Iveco Tector semi-pesado. Ele foi apresentado logo depois daqueles pequenos que eu mostrei no vídeo anterior lá, na categoria 9 e 11 toneladas. Não sabia que ele ia ser apresentado, mas estava bastante ansioso porque eu gosto desse, do modelo maior assim, eu gosto dos pequenininhos também, mas a minha preferência é do truque para cima. E eles apresentaram para a gente ir lá e eu dividi os vídeos aqui para a gente colocar essa categoria bem definidinha para vocês aí. Nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, quem assistiu o outro vídeo lá, eu fiz os comentários no meio do vídeo. Esse aqui eu vou mostrar o vídeo todo para vocês e no final do vídeo eu trago as minhas considerações em relação ao caminhão. As coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, as coisas que eu mudaria e as coisas que eu não mudaria. Enfim, essa é a minha opinião, como eu sempre digo aqui no canal, deixe a sua opinião aí também que é bastante válida. Nós temos a total liberdade aqui de fazer isso, beleza rapaziada? Então com vocês fica o vídeo aí, no vídeo eu apresentei o motor dele aberto galera, uma coisa que eu nunca tinha visto, um motor aberto, feito tipo de acrílico para você ver o funcionamento do motor dentro, bem bacana. Como foi a apresentação dele no dia, todas as novidades que eu consegui pegar dele lá por dentro, por fora. E no próximo vídeo daí a gente vai trazer também para vocês o test drive que eu fiz nele usar, porque é claro que eu não ia deixar de meter marcha no malandro, né? Então fica com o vídeo aí, no final eu trago as minhas considerações a respeito. Vai deixando aquele comentário, aquele like, quem não é inscrito já se inscreva no canal, um abraço, vamos lá! Eita, aí eu me vantagens! Se liga aí rapaziada! Rapaz! Rapaz! É isso aí malandro! Se liga só rapaziada! O novo semi pesado Rapaz O funcionamento Os aeromotor de acrílico pra vocês tem uma noção de como é Tudo aquilo que a gente fala É melhor Olha que caro Aqui a gente nunca viu galera Olha como estamos vendo por dentro Os pistão trabalhando Camisa, anel, tira, bretão lá embaixo Olha as bielas Eu nunca tinha visto algo assim Só na internet Para falar a verdade Olha esse da turbina Olha o funcionamento Para você poder entender de motor É algo fantástico Olha como trabalha a folia Alternador Algo surreal Olha que legal Olha a galera Estão do confessor Todas as engrenagens Muito legal Para quem gosta de mecânica Aqui tem um prato cheio Alimentação Os biques Esses motores são eletrônicos Olha o tamanho Meu Deus Aposto que vocês nunca tinham visto um motor dessa maneira Aposto que vocês nunca tinham visto um motor dessa maneira Aqui tem umas especificação Do motor da máquina que estamos vendo De 190, 300 cavalos Você está louco Esse é o motor galera Dá uma olhada Olha o que passa O motor de partida que eu falei para vocês esses dias É essa parte dessa peça aqui O motor de partida Aqui é... Como é que eu posso dizer? Tem gente que chama isso de volante ou de motor Eu não sei qual é o nome específico dessa peça não Eu sempre recomendo chamar de volante também Aqui tem umas engrenagens Esse é que o motor de partida toca ela Esse é o compressor A parte de emissão dele ali Os motores eletrônicos Né galera Muito bacana Bastante compacto E esse é um motor de 6 cilindros Fique na olhada por cima Esse é um motor de 6 cilindros E é um motor relativamente até compacto Nem robusto mas Não é muito grande não Olha as peças Olha as peças É uma oportunidade única De ter um motor trabalhando dessa maneira Fica muito mais fácil para vocês entenderem como funciona Entendeu? Muito bacana mesmo Essa parte de coletor ali A verga Isso é muito legal né galera Show de bola Acho que talvez eu não tenha dito Mas aquela ali é só o motor O câmbio não está ali junto Então ele não parece tão grande as vezes Porque o câmbio não está junto Muitas vezes a gente vê fotos Alguma coisa do motor E câmbio acoplado né O câmbio também é bastante grande Normalmente O câmbio não está aqui para a gente dar uma olhada Se eu achar aqui eu vou filmar para vocês também Será que é tão importante É fazer a nossa? Olha o motor lá Cara Você está doido Tá bom? Então vamos para a última pergunta Bom dia Meu nome é Raul Erzinger Eu represento um canal no Youtube E eu tinha três perguntas Uma já foi respondida Que é em relação ao quarto eixo de fábrica do caminhão E como caminhoneiro autônomo As minhas perguntas são Qual é a tara desse caminhão Nessa condição que ele está aí Sem carroceria Que para isso a gente É bastante importante Essa concorrência de peso E qual o CMT total dele Numa eventual colocação de dólar atrás O quanto ele pode tracionar Isso, qual a tara dele nessa condição assim O CMT total dele Com um eventual dólar O que ele pode tracionar? Ah, o CMT para levar o Uma... 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 Isso, isso O... Ele está abrogado no nosso vídeo Alô? David? Sim Respondendo o CMT Quando o Autoshift É 36 toneladas 36 toneladas 36 Ok Vamos aproveitar para mostrar mais de pertinho para vocês E o pessoal E o pessoal me respondeu a pergunta que eu fiz É... Eles procuraram os dados Eles procuraram os dados ali De truques Isso não mudou Suspenses Os famosos suspenses O chassi bastante largo Tanque de alumínio agorizado Vai curtir pouco, hein? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês algumas coisas de trás dele aí Mas... Depois a gente vai ter mais tempo, tá galera? E eu vou comentando tudo que o pessoal falou aí Para poder dar a minha opinião, né? Aqui a fábrica está mostrando as impressões dele E depois a gente passa as nossas impressões também O princípio de design, que é a primeira coisa que a gente vê É fantástico o caminhão Fantástico Detalhe, tá galera? Não sei se eu cheguei a gravar ali É câmbio automático também Com 300 cavalos Tem a opção quarto eixo Foi dita também aqui na reunião Então ele também sai com quarto eixo de fábrica Depois a gente fala mais sobre ele Enquanto eu vou ali almoçar Deixa eu perguntar um negócio para vocês, rapaziada Eu mandei bem, né? Eu fiz a pergunta que os caras não tinham nem o que responder na hora Mas a pergunta que você faz, que é difícil de responder É porque é uma pergunta interessante, né? Como eu disse para nós, autônomos Também para os frutistas A questão de peso do caminhão Principalmente no truque Qualquer 500kg Faz uma diferença muito grande Eu vejo isso em relação ao Atego e o Scania do meu pai Porque o Scania é um caminhão muito pesado Esse é um dos defeitos dele Então eu já perguntei da Tara dele aqui A Tara, para quem não sabe, né? É o peso dele Do jeito que ele estava ali Sem carroceria, sem nada Porque a gente sabe mais ou menos Quanto que pesa uma carroceria Então você somado nisso aí Você tem a noção de quanto o caminhão vai dar de Tara Depois, né? E eu fiz a pergunta Os caras nem tinham Acho que eles nem imaginavam que um Jaguar Que nem eu ia perguntar isso Acho que eu mandei bem, rapaziada Mais uma informação para vocês aí, ó Caminhão relativamente bem leve Com 7.051kg É um caminhão relativamente leve Então, foi uma baita pergunta Uma bela pergunta para nós aí, né? Para vocês do canal aí Para agregar conhecimento para vocês Saber como está as coisas Eu morro de medo dessas portas Quero sozinho ela fechar e cortar eu no meio, mora Vamos comer agora Ó galera A quantidade que tem aqui Vou mostrar para vocês aí Tomara que ele deixe eu dirigir o grande ali, ó O truque Apesar que os pequenininhos são da hora também Mas eu sou mais acostumado com o trucão, né, cara? Ó, temos o 17, 280 aqui Ó, modelo Toko Bicho, 280 cavalos no Toko, velho Esse cara é tão ignorante mesmo na potência O cavalinha Isso aí é bom você botar na carretinha dois eixas, hein, galera? Fica o creme do verão Você vai tirar foto aí? Vou botar só um Ó E esse aqui que é o O semi pesado, três eixos, né? O caminhão Por exemplo, que é o utilizado no meu caso lá, né? No caso do meu pai e tal Muitos autônomos tem Vou dar uma mostrada para vocês em detalhes aqui, ó Umas coisas que lá dentro não deu para mim mostrar Que eu não podia levantar lá no momento, né? Como eu disse para vocês, olha a largura do chassi É... Um baita, hein? É um chassi com duas chapas, né, ó Ele vem com reforço aqui e outro por fora Então ele é... Antigamente era chamado chassi bacalhau isso aqui Não sei como que é o nome que eles dão hoje em dia Ele é duas chapas, tá vendo? Uma por dentro da outra Vamos ver O diferencial Aparentemente é o mesmo do anterior Deixa eu ver... É o mesmo, acredito que sim Os truques, como eu falei O KLL, né? O famoso suspense Esse é um truque muito conceituado também Quase todos os caminhos usam dele A Mercedes usa, a Volkswagen usa As molas Aquela que nós arranca e bota bastante calço Para ficar top de linha O suspensor já vem de fábrica aí Vamos ver aqui atrás como que está Vem com a travessa traseira Uma travessa nova aí As lanternas permanecem a mesma Essa cor é fantástica, né galera? Esse azul Muito show de bola Pelo que eu vi, esse caminhão já vem com interclima de fábrica Tá vendo que tem um corote de interclima ali tudo Não sei se isso é um opcional Ou se isso vai ser de linha mesmo assim Não vai vir sem, né? Acredito que deve ser opcional Você pode optar por com ou sem Vamos mostrar mais algumas coisas aqui A cruzeta dele é um imenso Um cavalo de grande Deus me livre Um baita motorzão Aquele motor que a gente mostrou ontem aberto Para vocês lá Aquele que estava simulando o funcionamento lá Sistema de molejo da cabine dele é bem parecido com o do Atego Mola parabólica com coxinho e amortecedor Aqui o sistema também de leitura de ar aqui Vamos ver o que tem pelo lado de lá Tanque de alumínio Que é aquilo que vocês curtiram pra caramba, né? Eu não sabia que a gente ia conhecer esse caminhão aqui hoje não Na verdade eu não sabia nada, né? Aqueles lá ontem foi surpresa Mas aí eu achei que ia ficar só nos pequenininhos E hoje eles deram essa Essa Colher de chá aqui pra nós A galera que curte o tanque de alumínio já vem Lindo, hein? Também não sei se é uma opção de fábrica ou não Mas se for de fábrica Pelo menos você tem a opção de comprar isso de fábrica Entendeu? O que é interessante, né? Achei legal também que já vem com os parabarrinhos A grande maioria dos caminhões não vem A gente tem que ficar colocando isso Depois de Pronto Depois de comprar o caminhão, né? O chassi dele é uma tonalidade cinza Parecida com o do Scania Que é o componente do Arla Aqui o chassi vira uma chapa só Repara aqui que tem uma divisão Não sei se ele tá aberto Se tiver eu vou entrar, né? Aí, rapaziada Vai que porta levinha, cara Vou mostrar pra vocês aqui Caraca Olha lá, cara Olha lá, cara Tem tipo um Um guarda-roupa lá em cima, cara Que da hora Eu confesso que Iveca eu só vim Em posto assim com a porta aberta, galera Nunca tinha visto por dentro Entrado, sabe? Com paciência Tem um capô do motor bem baixo aqui, ó Comparado ao meu Atego O Atego é bem mais alto o capô do motor Esse aqui é o câmbio automático, né? Uma alavanca dele aí O painel dele é semelhante Aquele do pequenininho lá Que eu tinha mostrado pra vocês Parte aqui de cima também Tacógrafo digital, ó Bastante porta-objeto Ter clima de fábrica Vamos dar mais uma olhada aqui Tem uma cama bastante grande Que é legal, né? Porque nós gosta de dormir Tem uns porta-objetos aqui laterais também, ó Já tem a carretilhazinha da cortina Isso eu tô falando que eu tô aprendendo agora também, tá, galera? Nunca, como eu disse, eu nunca tive muita experiência com Iveco Nunca tinha entrado dentro Nunca dirigi um, nem nada Achei interessante O capô aqui, principalmente baixinho assim E sobra bastante espaço interno, né, cara? Vamos entrar pro lado de lá pra gente mostrar pra vocês, ó Dois estrelos pra subir As portas abrem bem também, ó O Mercedes também Também tem essa característica da porta abrir bastante Coisa que eu gosto Esse aqui com o para-choque pintado de azul Na minha opinião é mais bonito do que ele cinza ou preto, né? Como ficou os pequenininhos Tem saído bastante assim, ó O Scania também tem saído do meu pai Veio com o para-choque cinza de fábrica Uma tendência de mercado aí Ó Esse aqui é a visão da entrada de um chofer O banco também é a área Aí, ó Ó o painel de instrumentos dele Esse é o painel de instrumentos O que mais que temos aqui? Vamos entrar aqui dentro desse negócio, né? Já estamos aqui mesmo Agora é o truco Se alguém proibir nós, né? Pede desculpa Ó, vou botar vocês na cabeça aqui Pra vocês terem uma Uma real noção de como é, galera, ó Como eu disse, eu achei os vidros laterais e o vidro dianteiro bastante grande Isso traz uma visibilidade muito grande pra gente que tá dirigindo É algo bastante interessante Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui pra não bagunçar muito O painel de instrumentos dele Os botões são mais ao meio O do Atego é mais aqui na lateral, né? Tem um espaço bom aqui, ó, de pé O banco nem tá todo pra trás Eu não sou um cara muito grande, tá? Eu tenho 1,74m Mas internamente pra cima ele tem muito espaço, cara Muito espaço mesmo É uma boa sacada pra quem é grandão Você quer dar uma filmada aí, amigo? Tudo bem? Não, só pedir um favor Se eu posso fechar a porta Pode, pode sim Beleza O rapaz tá filmando ali também, galera, ó Tá todo mundo tirando as novidades, né, cara? Aproveitando o caminhão ao máximo, a novidade E é isso aí Estamos aqui pra isso Aqui tem o câmbio, ó Confesso que eu não sei mexer nele Depois se a gente for guiar um desse aqui Eu peço ajuda pro cara lá Hehehe Tá na posição N, né, ó Que é a posição neutro Aí tem manual, LOL D e o R Depois a gente vai pegar mais algumas das linguagens técnicas dele aí Pra gente poder passar pra vocês aí Um banco bem confortável O volante também tem regulagem de altura O que mais que eu posso dizer Como eu falei Gostei bastante dos vidros laterais São vidros bastante grandes Que Traz uma visibilidade muito grande É interessante pra gente que trabalha Eu que faço entrega dentro de cidade e tudo É algo bem bacana Vamos dar oportunidade pra mais gente Entrar aqui, né, galera Ó, galera O diferencial dele também Nós estamos... Vou gravar esse aqui agora pra vocês Esse já tá com o implemento Que tava aqui como teste Ele... Tá vendo essa portinha aqui, lateral, ó? Essa portinha aqui Essa do lado do carona aqui É opcional A portinha do lado de cá, ó Essa portinha aqui Que a gente chama Os guarda-objeto Porta-treco da gente Essa aqui já vem De fábrica mesmo A porta do lado de lá Você pode escolher de fábrica ou não Então tem esse opcional pra você aí Então é isso aí, rapaziada Devagarzinho a gente vai contando Algumas coisas pra vocês Coisas que eu tô aprendendo Que eu fui perguntar A respeito dessa portinha Porque aquele azul lá de cima Ele só tem a portinha do lado de cá Esse aqui tem a porta dos dois lados Eu fui perguntar pra eles, né? Óbvio Pra gente poder saber Aí eles me falaram Que é uma questão opcional Já o tanque de alumínio Como eu disse Ele não Ele já vem de fábrica Nessa linha pesada aqui, ó Linha grande Todos eles vão ser tanque de alumínio Então assim A gente vai descobrindo aqui Eu e os rapazes aqui Estamos descobrindo as coisas aos poucos ainda Tem muita coisa pra saber, né? Aí a gente vai perguntando Vai dando um dia entre o uso Então aí, galera Finalizando o vídeo pra vocês Vamos pras nossas considerações finais aqui Uma das considerações muito importantes É que eu tava muito bonito no evento, né, rapaziada? Todo mundo viu isso aí O hall tava gatão demais Mas agora vamos pro que realmente importa Que isso aí Eu já sabia que era bonito já Ai, hora dessas já tem gente me xingando aí já no canal Galera, eu fiz até uma lista aqui de coisas aqui Pra poder falar pra vocês aí Porque tinha bastante coisa que eu fui anotando Conforme eu tava editando o vídeo ali Também no dia coisas que eu percebi Com certeza vai ter coisas que passou despercebido Coisas importantes e coisas Talvez menos importantes Mas enfim Essas são as minhas considerações Opa, cai a câmera A respeito do caminhão Como eu disse Eu me interesso mais pela linha pesada Semi-pesada da carreta Então No vídeo aí Eu acabei gravando bastante Sobre o 24300 Que é o Truque Mas eles tem também ali do lado Até mostrei ali O 17280 Que é o mesmo modelo Só que Toco Com a cabine simples, né? Pra uma aplicação um pouco diferente E também o 17300 Que é o cavalinho Toco Pra poder colocar nas carretinhas dois eixos Ou também na carreta três eixos Enfim Também tem essas opções aí Eu acabei filmando mais o 24300 lá Porque como eu disse É uma coisa que me interessa um pouco mais Vamos lá pras coisas que eu anotei sobre ele aqui Que eu achei bastante interessante A tara dele é uma tara bem interessante Foi a pergunta que eu fiz pro pessoal lá De momento eles não tinham a informação Pra me responder ali Falei, caramba, eu mandei muito bem na pergunta, hein? Os caras não tinham nem pensado que eu ia perguntar isso O CMT total dele é 36 toneladas Ele pode carregar com um eventual dólar Atrás, alguma coisa assim E as outras coisas que eu anotei aqui Muito legal Vem tanque de alumínio de fábrica Show de bola É moderno, bonito Só faltou a Iveco ter polido o tanque lá no evento Porque o tanque tava bem opaco Porque quando sai de fábrica sai opaco Então na próxima vez aí galera Vamos polir esse tanque Deixar o bicho tinino pra ficar bonito, né? Ele vem com tipo um maleiro de fábrica dentro da cabine Achei bastante interessante também Tanto nas laterais quanto atrás Então você não precisa ficar adaptando aquelas coisas Pra você carregar as tuas roupas Ele já vem tipo um maleiro ali Bem legal aí Parabéns pro fabricante Eu tava precisando disso Falar bem a verdade pra você É... Senti a deficiência do LED também Conforme eu tinha dito no vídeo anterior Acho que eles podiam ter passado o caminhão já pra LED Bastante coisa dele Porque as lâmpadas LED são o futuro aí Elas são mais econômicas de energia É uma lâmpada fria e etc, etc... Então eu também senti essa deficiência aí Nesse grandão aí Podia já ter mandado ele boa parte dele em LED É... Ele vem com travessa traseira no chassi Bem legal isso aí Porque... Por exemplo o caminhão do meu pai Quando a gente tirou o novo Ele não tinha travessa no chassi traseira A gente teve que fazer uma adaptação e colocar Então... Muito legal deles já mandar com isso As outras marcas A Mercedes por exemplo vem Algumas outras marcas vem A Ivaco tá de parabéns aí por ter vindo também Suporte de estepe Ele também vem com suporte de estepe de fábrica Você deve estar perguntando assim Raul, mas é claro que todo caminhão vem com suporte de estepe Não, não é todo caminhão não tá meu querido O Scania do meu pai por exemplo Vem sem suporte de estepe de fábrica Não sei o modelo novo agora Mas o antigo Palmas pra Scania aí Que mandava sem suporte de estepe Você tinha que se virar e procurar em desmanche Em autopeça Um suporte Pra adaptar um suporte no caminhão zero Nossa... Sobra o Deus na causa mesmo Então parabéns aí Outra coisa interessante O suporte de estepe já vem na parte da frente do caminhão E não lá atrás É muito mais bonito o estepe na frente Parabéns Estão ligado nas tendências de mercado aí Aquela portinhola Do lado da cabine ali Bem legal aquilo ali Você tem a opção de escolher ela pra colocar dos dois lados Ou somente do lado do motorista Legal isso aí de vocês É... Já tinha né Mas a opção agora dos dois lados parece que é nova Então... Uma coisa bastante interessante O que mais? O capu dele Achei o capu bem baixo ali Entre os dois bancos Um capuzinho baixo Legal É... Bastante interessante também galera Porque as peças dos caminhões são iguais daí Entendeu? Lógico É a mesma cabine Mas com adaptações pro pequenininho e pro grande Mas em geral as peças são iguais Por exemplo Maçaneta de porta A folha da porta Várias coisas assim São iguais ao pequeno E o que que acontece? Isso... Baratia os custos das peças Porque daí você vai no auto peça Qualquer peça que você comprar serve tanto no grande quanto no pequeno O fabricante consegue fazer com preço menor Porque é feito em larga escala É chamado conceito modular isso galera Os retrovisores dele por exemplo são igual ao do pequeninho também Só é um pouquinho mais pra dentro do pequeno né Os bracinhos do retrovisor um pouquinho menor Bem interessante isso aí também Então parabéns aí pra galera que já tá pensando nesse conceito modular De mesmo farol Mesma lâmpada Mesma... Mesma tudo vamos dizer assim Isso é bem interessante Diminui bastante os custos de reposição de peça da marca É legal pra caramba A verificação de óleo e água na frente da cabine Sem ter necessidade de bascular o caminhão Pelo amor de Deus Parabéns pra vocês aí O Atego por exemplo Pra você medir o óleo você tem que erguer a cabine dele É uma coisa absurda Isso aí Ah Raul mas tem um computador de bordo lá no painel Eu sei que tem um computador de bordo no painel Mas a gente gosta de medir a varetinha Entendeu? Tá antigo ainda nesse quesito Então... E a varetinha bicho Os olhos do dono Não tem explicação Os olhos do dono é o que liga É... Ele vem com interclima de fábrica É... Como opcional Acredito eu Isso é muito interessante Porque muitos caminhões aí Você tirava ele de fábrica E tinha que levar no acessório Pra ficar cortando o fio adaptando o interclima Então é legal que ele vem de fábrica Que vem tudo bonitinho Os bancos Eu achei os bancos bem confortáveis Mas achei os bancos O desenho bem simples Os bancos assim Nada muito sofisticado Só uma observação qualquer também Ele tem bastante porta-objeto dentro do caminhão Tanto em cima Bastante porta-luva Porta-luvas fechados O artigo não tem porta-luva fechado Pelo menos o meu modelo O grande tem Não tem porta-luva fechado As coisas costumam às vezes cair lá de cima O Iveco tem bastante porta-objeto no painel Nas portas e... E... Nas portas não Nas portas tem pouco Mas no teto tem bastante porta-objeto Gostei disso O que mais? O para-choque da frente dele veio na cor Que é uma crítica que eu tinha feito em relação ao modelo pequenininho É bem mais bonito o para-choque na cor O retrovisor não tem comparação Pelo menos na minha opinião né Tô dando a minha opinião aqui tá galera Vocês deixam a opinião de vocês aí É assim que as coisas são O retrovisor Que eu falei Uma coisa interessante Que a Iveco fez o retrovisor agora Igual dos dois lados Porque assim ó Vocês já devem ter reparado O retrovisor Deixa eu fazer um desenho aqui O retrovisor às vezes do lado do carona Tem tipo uma bolinha assim em cima Eu de desenho só peço Esse aqui é o caminhão tá galera Vou fazer uma grade aqui nele Doi pneu O retrovisor igual do meu caminhão Ele tem um retrovisorzinho pequeno aqui em cima E o grande embaixo E do lado de cá ele só tem um Ele fica meio mocha assim Uma oreia mocha E agora a Iveco lançou esses dois retrovisorzinhos dos dois lados E esse retrovisorzinho pequeno ali Chamado de terceira visão Ou terceiro retrovisor Ele ajuda bastante pra gente fazer manobra Diminui bastante os pontos cegos do caminhão E esteticamente de frente fica mais bonito Porque ele não fica assim sabe Um lado mais baixo que o outro O pneu minha né Então vocês podem concordar ou discordar E outro detalhe interessante também Que o caminhão já vem com um câmbio automático de fábrica Também tem a versão dele manual Mas eu acho que ninguém vai pegar manual Falar a verdade pra você Porque cara Automático é o que liga né Pra grande maioria das aplicações O automático é show de bola Também tem a opção quarto eixo de fábrica Outro ponto importante Porque Pra muita gente o quarto eixo é imprescindível E você tirar um caminhão novo E levar ele pra pôr quarto eixo Adaptação Furo em chassi Nós estamos num mundo moderno né galera Então ele sai de fábrica As coisas saem tudo bonitinho Tudo certinho É outra coisa As coisas que são de fábrica Não tem comparação Dura muito mais As peças são mais fácil de achar Enfim Então essas são as minhas considerações Em relação ao caminhão aí Talvez possa ter esquecido de alguma coisa aqui E talvez não Então a gente Lá a gente teve até bastante tempo Pra conhecer o caminhão Porém tem muita gente ao mesmo tempo né Ali olhando o caminhão e tal Então a gente também não pode ficar duas horas Lá em volta do caminhão Ou dentro do caminhão Porque você tem que dar espaço As outras pessoas que estavam lá também né galera Tinha outros Tinha as revistas lá Tinha o pessoal da própria Iveco lá Do marketing Gravando comercial Essa coisa toda Inclusive eu saí lá nas redes sociais da Iveco lá Se você quer ver o top de linha bonitão Eu tô lá no Facebook da Iveco lá galera Procurei no Facebook No Instagram da Iveco também Eu também saí Essas são as minhas considerações Mas a respeito do modelo semipesado deles Deixem as suas considerações aí A respeito do caminhão aqui embaixo nos comentários Se você quiser ver ele pessoalmente Aí você vai ter que procurar uma concessionária né meu querido Beleza rapaziada No próximo vídeo daí O nosso test drive com um grandão desse aí Que é claro que vocês achou que Não ia deixar de dirigir né Pia E nós meteu marcha no malandro lá Inclusive eu gravei todo o test drive pra vocês E também a gente tava ao vivo no dia que eu fiz o test drive lá galera Eu tava ao vivo pelo Instagram da Iveco Então eu não avisei vocês que eu tinha ido ao evento Quise fazer uma surpresa E aí pouca gente viu né Ou melhor, pouca gente não, bastante gente viu Mas se eu tivesse avisado aqui no canal teria sido bastante engraçado Se a gente tiver uma outra oportunidade aí adiante Eu comunico vocês antes pra vocês assistirem tudo ao vivo lá Diretamente das redes sociais do pessoal lá Aquele abraço então galera Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo aí Deixa a sua conclusão, a sua opinião Enfim, sempre com respeito à educação né Não precisa de ofensas nem nada E taca aquele pau neste carrinho aí E até o próximo vídeo do Rolê de Iveco Vou colocar o nome de Rolê de Iveco E deixe aquele comentário que o Raul tava bonitão também Abraço, tudo de bom, valeu! E aí